Tu és o único motivo que me fez Chega Deus diz que já está chegando Agora, Senhor Jesus Encontre meu coração Eu não estou a ser de amor Eu não estou a ser de amor Eu não estou a ser de amor Eu não sei nem cantar Eu não sei nem cantar Eu só quero te contar Eu não estou a ser de amor 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 Obrigado.